Olá, gente! Esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu vou entender por que a Autobahn não tem limite de velocidade e o trem é limitado a velocidade. Eu quero que o Jens me explique. Eu sou a Gi, como uma boa mineira, acho que eu entendo muito de trens. O meu nome é Jens, eu sou casado com uma brasileira, ou com uma mineira, especialmente por causa dos trens deles. Tudo trembão. É, tudo trembão. É, pessoal, hoje a gente vai falar sobre transporte público, sobre como funciona o transporte público na Alemanha, como funcionam os trens e nada mais justo do que trazer o Jens, que o hobby dele é trens, a gente já vai falar um pouco sobre isso, e uma mineira que entende bastante de trem. Então a conversa vai ser um trembão esse podcast hoje. E cheia de piada ruim também. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos da AlemanhaCast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschland. O AlemanhaCast é o seu guia definitivo sobre a Alemanha. O AlemanhaCast é o maior podcast em português sobre a Alemanha. E por aqui a gente desmistifica a vida na Alemanha, a gente ajuda muita gente a entender como funciona esse país, tanto para o pessoal que está vindo morar na Alemanha, quanto para o pessoal que já está morando aqui no país. O AlemanhaCast é conteúdo obrigatório para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E muito em breve a gente terá novidade no AlemanhaCast. Então fiquem ligados, fiquem espertos que muito em breve a gente irá lançar aí algo que vai ajudar muito vocês aí que estão nessa fase de transição para a Alemanha. E graças aos nossos queridos padrinhos, as pessoas que gostam da AlemanhaCast e contribuem financeiramente com o nosso podcast, com o nosso projeto, essas pessoas, nossos queridos padrinhos, têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, recebem os episódios antes dos demais ouvintes. Então se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso projeto, gosta do nosso conteúdo, você pode sim se tornar padrinho da AlemanhaCast. Basta você acessar nosso site alemanhacast.com.br barra apoie e ir lá fazer a sua contribuição. A gente fica muito grato, a gente gosta muito de receber aí novos padrinhos. São pessoas que realmente são diferenciadas e gostam aí do nosso conteúdo. Convido vocês a seguir o AlemanhaCast também nas redes sociais, no Instagram. A gente também está publicando, se você está escutando esse podcast no Spotify também, não deixe de seguir a gente, clicar no botão seguir para receber aí notificações dos novos episódios. Também deixe a sua avaliação. E caso você não siga o AlemanhaCast ainda no YouTube, por favor, procure o AlemanhaCast no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar o podcast em vídeo se você quiser. Então é isso, pessoal. Chega de conversa e agora vamos para a pauta. Então, Jens, conta para mim quem é você na fila do Biergarten. Meu nome é Jens. Eu moro na Alemanha há 40 anos. Eu tenho 40 anos. Também eu trabalho em uma empresa que faz componentes para trens, gravadores, telas para o motorista, sensores para medir a velocidade, coisas assim. E também estou interessado em trens. Eu estou interessado em transporte público, transit público, transporte público, independente se são trens ou ônibus, pode ser ambos, porque eu acho que é o futuro. Com certeza. E eu sou casado com uma brasileira, como já falei. E para quem está assistindo esse podcast, se olhar lá no fundo, tem um simulador de trem rodando lá. Então, você que está no Spotify, se quiser, acessa essa versão aí no YouTube e dá uma conferida. A gente já vai falar sobre isso. E mais uma coisa, eu também estou aprendendo português só por causa do amor. Então, o meu português não é ótimo, mas eu faço o que eu posso. Ah, está super bom, super bom. E você, Gi? Já é figurinha batida, né? Isso, já sou figurinha repetida aqui nesse podcast, né? Gosto muito do programa, gosto muito de acompanhar eles e me ajudaram muito já também nessa vida aqui na Alemanha. Estou aqui na Alemanha desde março de 2019. Eu vim por causa do amor. Mas não veio de trem, né? Não, não vim de trem, vim de avião. Mas eu posso dizer que aqui, acho que também por causa dele, né? Mas também porque a oferta de transporte público aqui de trens na Alemanha é infinitamente maior do que no Brasil. Como mineiro, eu posso falar que a gente tem uma linha de trem comercial, né? Que liga Belo Horizonte até o Espírito Santo. É uma das poucas que tem no Brasil. Mas não tem outras ofertas no Brasil como tem aqui. Então, eu passei a gostar muito de andar de trens aqui pela Alemanha para viajar. A gente viaja, a gente sempre prioriza ir de trem, se é possível ir de trem. A gente está indo de trem. Esses dias a gente fez uma viagem super longa de trem aqui. E saiu da Alemanha, a gente foi lá para a Dinamarca de trem. Coisa que o pessoal também faz a maioria de avião, né? A gente, não, vamos nos aventurar. Eu fui de avião. Tem como de trem, então a gente vai de trem. E eu gosto bastante, posso dizer que sim. Então, já aprendi bastante aí desse mundo aí também. E também por causa dele, né? Que o hobby dele, a paixão dele também são os trens. Show de bola. Que casou com o trem, né? Eu, particularmente... É, não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. É uma piada pior do mundo, né? É pior que o editor do podcast também é mineiro. É? Ah, então ele vai me entender. Vai ter que cortar um monte de trens. Um abraço, Rubens. Então, é... Trem, eu acho que, na verdade, antes da gente começar a falar aí sobre o transporte público em si, para mim, é a forma que eu mais gosto de viajar. Apesar de que, às vezes, né? A questão que você falou, né? Do tempo, pode ser pior, né? Mas, entre viajar de carro, de avião ou de trem, eu prefiro ir de trem. Muito bem. Ou a mensagem. É. É, porque... Bom, primeiro que é mais confortável, né? Você consegue ficar em pé, né? Você consegue andar. Se tu tá cansado, fica sentado, levanta, dá uma volta no trem, volta, vai lá no vagão do restaurante, pega um café. É. E eu acho que você, só do fato de não ter que passar em raio-x, né? Com certeza. Já economiza um tempo, né? Não tem aquela fila de espera do aeroporto, né? E fora que, quando você viaja de carro, você tá sempre tenso com a estrada, ou você tá dirigindo, ou você tá... Cansado. De acompanhante, você quer ficar acordado pra, né? Pra poder acompanhar a viagem. No trem, você pode dormir. Eu mesma consigo... Nossa, eu durmo horrores no trem. Então, eu nem vejo a viagem passar quando a viagem é longa. E a gente chega mais descansado, eu acho, quando a viagem é de trem. Sem contar que dá pra aproveitar pra fazer alguma coisa em paralelo também, né? Eu, quando ia mais pro cliente a trabalho, é... Nossa, sentava no trem lá, abriu o computador, ficava trabalhando e já consumia as horas do expediente do trem, né? E de carro não dá pra fazer. E de avião também não tem como, não tem internet. Pois é, com certeza. A gente já conheceu o cardápio do Tocqueban, né? Sim. É, a gente gosta muito de ir no restaurante, né? No Bob's Tour, que tem nos trem-bala, né? No ICE. E a comida, às vezes as pessoas acham que é muito caro e tal, e nem é caro. É um preço normal, assim, de boa. E a gente senta lá, toma uma cerveja, come alguma coisa, já conhecemos o cardápio inteiro, já sabemos o que é bom e o que não é. É muito bom. Show de bola! Então, vamos começar aí a falar pelo menos... É, começar por uma coisa que nos últimos... Acho que faz um ano aí, não sei quando é que entrou em vigor o Deutschlandticket, mas alguém explica pra audiência qual é esse benefício que a Alemanha traz para seus habitantes, né? Muito bom isso, né? Sim, o Deutschlandticket é um ticket, como falar, é para a Alemanha. Funciona na Alemanha completa, mas é importante só em trens ou ônibuses regionais. Trens de distância longa não funcionam com o Deutschlandticket, também não. Por exemplo, o FlixTrain, que é um trem de distância longa. Os trens de noturno também não funcionam com o Deutschlandticket. Mas todos os RBs, REs, S-Bahn, trens assim, sempre funcionam com o Deutschlandticket. Só tem pouco, pouco, poucozinhos excluídos. Exceções. Exceções. Mas, se vocês têm dúvidas, façam uma pesquisa no internet, mas a maioria funciona com o Deutschlandticket. É, foi um ticket que veio para integrar, né? E para facilitar a vida de quem usa o transporte público na Alemanha, né? Porque antes precisava sempre estar comprando um ticket para ir de A até B, né? E tal. Agora, quem tem o Deutschlandticket pode ficar despreocupado e pegar vários trens, né? Que estão inclusos, como ele explicou, os trens que têm a sigla RE, RB, né? E pode andar neles à vontade, né? Durante o mês. Quantos? E isso é muito bom. Então, veio para fazer o preço ficar mais baixo também, né? Hoje ele está custando 49 euros, mas, né? Pode ser que tenha um reajuste, infelizmente. Sim, vai. É, vai, com certeza. Mas vai, mas é barato, né? Você pagar 49 euros e conseguir usar praticamente todo o transporte, né? É. É muito bom. Aqui em Colônia, é um dos transportes mais caros da Alemanha. E antes, eu acho que um ticket mensal para você usar só o metrô e os S-Bans aqui na região, acho que já era quase 100 euros por mês, né? Só aqui em Colônia e uma micro região aqui perto. Então, com o Deutschlandticket a 49 euros ficou bem mais barato. Ficou metade do preço, né? Então, sim. É muito bom, né? É, muito bom. Facilitou muito a vida. E o legal também é que não precisa necessariamente morar na Alemanha, né? Tendo uma conta da União Europeia, você já... Eu tenho um amigo da Holanda, que mora na Holanda. Sim, é certo. Que vem muito para a Alemanha e ele compra o Deutschlandticket porque vale a pena, né? Por mais que às vezes as viagens são mais longas, né? Porque tem que usar os trens regionais. Mas ele consegue, né? Ir para cima e para baixo. Sim, mas é importante falar que você não precisa morar na Alemanha porque o Deutschlandticket só é disponível num abonnement. Como é o nome em português? Uma assinatura. Uma assinatura. Então, é um contrato que você precisa assinar digital, mas é um contrato para receber o Deutschlandticket. Mas para fazer um contrato assim, não precisa morar na Alemanha. Mas tem o MAS ainda. É, e o MAS também é que precisa cancelar, né? Se você vai usar ele... Se você vem como turista... Eu já vi pessoas vindo como turista e querendo fazer o Deutschlandticket, né? Pode ser complicado porque ele só funciona a partir do primeiro dia do mês até o último dia do mês. Então, se você chegou de viagem dia 15 e vai embora só no outro dia 15, você tem que pagar dois meses, na verdade. Porque ele começa do dia 1º e vai até o dia 30. E você precisa cancelar ele faltando 10 dias, se não me engano, 10 ou 15 dias, não sei bem, antes de vencer, né? Então, ele é meio chatinho para quem quer, pretende usar ele como turista. Ele é meio alemão, né? Meio alemão, né? Mas um ponto é o Zepa, né? Sim, mas eu tive uma seguidora que ficou me perguntando e ela disse que conseguiu comprar no site da Deutsche Bank usando cartão de crédito internacional, sim. Ela disse que conseguiu, assim, eu mesma não testei, né? Então, eu já aprendi uma coisa hoje. Ela disse que conseguiu, mas tem que ver, né? Se é realmente isso. Aquela história, né? Vai no serviço na Alemanha, tu quer usar o mês só, você contrata e já cancela, né? É, exato. O cartão já pega de cancelamento para não incomodar depois. É, contato hoje não fala amanhã, né? Se não, ele vai ser renovado automático. Inclusive, eu estou devendo um podcast sobre contratos, essas coisas na Alemanha, que é bem diferente tudo do que a gente está acostumado no Brasil. E muita gente, eu duvido que quem nunca pagou uma academia um ano a mais aí, que eu sei que a galera vai no Fitness Studio, né, Ian? Você esquece de cancelar e tem que pagar mais um ano, né? É, tem um ruim aí, né? E vem cá, Ian, tem uma coisa que acontece, né, que eu já vi, e já vi gente desesperada por isso. Você está no meio da viagem e, de repente, o trem se divide no meio, né? No meio do trilho, assim, uma parte do trem vai para um lado e outra parte vai para o outro. Conta para nós aí como é que é essa história aí. São dois destinos no mesmo trem? Como é que funciona? Se o trem está, como posso falar, montado em vários vagões, às vezes tem planos onde alguns vagões vão em outra direção. Para economizar a capacidade das linhas, eles vão juntos num pedaço da viagem, mas depois eles vão dividir. Então, é importante de provar que você está sentando no vagão certo. É, isso é complicado, né? Acontece bastante. E aí, a última estação onde eles se dividem, normalmente você vê pessoas correndo para lá e para cá, né? Assim, ah, para onde está indo essa parte, né? Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca, né? Você olhar pela janela, um pedaço do trem, ele vai, meu Deus, o que está acontecendo? Eles fazem isso bastante entre Colônia, ou Düsseldorf e Berlim. Então, os trens que vão tudo uma vez por hora, eles dividem em Ramm, né? Que fica no norte do Norte-Bestfal, e os trens que vêm do Berlim, separam lá, um vai para Colônia, pelo Uppertal, e outro vai para Düsseldorf. E pessoas que andam frequentemente sabem isso, mas... Chega o turista. É, tem que prestar atenção. Então, pessoal, a dica é, tem que ficar ligado na plataforma lá, que geralmente está escrito certinho, qual vagão vai para onde, né? Então, fiquem ligados a isso aí, e não dividem numa estação, né? No meio do nada, né? Ele separa e segue viagem. Então, tem que ficar esperto. Quem nunca aqui passou o desespero, já aconteceu comigo, olhar assim, meu Deus, você parou, e agora deu? Não, não, beleza, estou no lugar certo, ufa. Então, é... É, galera. A vida do imigrante na Alemanha. A vida do imigrante. O ruim é, depois que você aprende alemão, até que fica mais fácil, porque eles avisam sempre, né? Mas nem sempre eles avisam em inglês, né? Então, assim... É, exato. Depois, no início, é o mais complicado mesmo, porque aí você tem que ficar ligado, ou então você tenta perguntar para alguém em inglês, né? Se você está no vagão certo, mas porque acontece. É, eu sei. É, porque assim, né? Tem os níveis de alemão, A1, A2, né? B1, C1, C2, e quem entende a gravação da Deutsche Bahn, né? Para mim, é D2, sei lá, E2, sei lá, cara. Porque aquilo... Não, o cara que entende aquilo é bom, né? É isso. Não dá, não dá, cara. É, o nível TV. Primeiro que os números, né? O nível TV, né? Não é nem nível B1. É, então. É tipo, primeiro os números, né? Eles não falam S2, é S2, né? Você aprende, vai na escola e aprende o 2, daí quando ele vai falar o nome do trem, S2, na... Eu falei, cara, como assim, cara? Verdade, Tomás. Você tem aí um ponto, viu? Mas a gente tem que se virar, né? Nossa, cara. Cara, daí você acha que tá voando no alemão até você chegar na estação e tem um... Sei lá, tá cancelado o negócio, deu um problema. Cara, eu lembro de perguntar toda vez. Mas, cara, não entendi. Pergunta aí, o que que tá acontecendo? É, nossa. É cada peito, né? Que a gente passa. É, isso a Globo não mostra. E vem cá. Alguém quer falar das extensões, das linhas? Ou o que é que eu falei? Do tamanho da malha? Você quer falar sobre o tamanho da malha? Os tamanhos da malha? Das malhas dos traços. O que é uma malha? Malha são a rede. A rede. Malha ferroviária. Ou a rede. Em português a gente fala malha, né? Ah, sim. O tamanho tem mais ou menos 33 quadrados. 33 mil quilômetros? É falar, não sei. Os números são complicados. É, eu ia falar. Deixa a gente falar por causa dos números. É, os números são complicados na Alemanha, mas pro português também. No português também não é fácil. Acho que não deve ser. Então, mas o que a gente quer falar é que a Alemanha tem a maior rede ferroviária da Europa, né? É a maior aqui, com quase 34 mil quilômetros de extensão, né? E ela fica na frente da França, que tem quase 27 mil. E depois vem a Polônia, com 18 mil. Então, é bem grande a malha ferroviária alemã. Mas é também um país grande, né? Assim, se comparado a outros países na Europa, a Alemanha é grande, né? Pra nós brasileiros é uma titica, né? É, defina grande, né? Sim. Isso. Mas, sim, é bem distribuído, né? Enfim, né? Eu acho que, pelo menos que eu andei em outros países, é bem mais fácil, né? Ter trem, né? Tem outros países que é difícil, né? Você não tem tanto acesso a transporte, né? Que nem aqui, né? É, mas é engraçado que aqui tem muito atraso, né? De trens, né? E ontem a gente estava conversando sobre o episódio, né? E eu estava perguntando pra ele, mas se a Alemanha tem tanta malha, tem tanta rede ferroviária, né? Se é tão grande, por que que aqui tem tanto atraso? E, por exemplo, na França não tem tanto atraso? Se na Suíça não tem tanto atraso? Não tem tantos problemas? Ou na Áustria, né? Por que que aqui a gente vive reclamando, né? Da Deutsche Bahn? E realmente, assim, pra quem usa sempre, a gente vê que tem muito atraso, tá sempre com problema, trem cancelado, é obra, e não sei o quê. E o que que você pode falar pra gente? O rede aqui está com manutenção, como fala? Manutenção. Manutenção. Muito ruim, muito mal. Muito ruim, né? Sim. Manutenção muito ruim. Então, nos anos 90, teve uma reforma, chamada Bahnreform. A ideia foi de mudar a empresa, que chamava Deutsche Bundesbahn, que era uma behörde em alemão, né? Para modificar para uma empresa particular. Então, uma empresa particular... Pública, para ser privada. Isso. E uma empresa particular só funciona com... Se você está muito economizada. Se economiza bastante, né? Isso. Você dá lucro, né? Então, eles tiram muitas linhas que estavam com pouco trânsito, poucas pessoas. Mudar o trânsito de carga, de trem, para a rua. Para a rodovia. Para a rodovia, sim. E o futuro era só os ICEs, né? Os ICEs são bonitos, eles são rápidos. Esse é o futuro. Linhas rápidas, mas todas as outras coisas não precisam mais. Não estão com... Como é? Que vem? É, não traz benefícios. Benefícios, sim. Esse foi o pensamento, antigamente. Hoje é diferente, mas enquanto essa época, com esse pensamento, a manutenção era muito ruim. Por isso, a infraestrutura hoje faz muitos problemas. Isso. Ele me explicou também que aqui na Alemanha, a gente tem, apesar da Deutsche Bahn, é quem cuida da infraestrutura, né? Tem várias outras empresas que realizam o transporte, né? Não só a Deutsche Bahn, né? Sim. Então, o que acontece? Em países como a Suíça, né? Eles têm uma empresa só. Então, se um trem estraga, por exemplo, de manhã, ah, a gente tem que sair com esse trem agora às oito. Se o trem der o problema, eles pegam um outro que está simplesmente estacionado e colocam para repor. Como na Alemanha tem várias empresas, então tem uma empresa que faz essa linha A e B. Se esse trem dá problema, não é simplesmente trocar, porque eles não podem pegar de outra empresa e ir lá e trocar. Então, tem essa dificuldade aqui também na Alemanha, que eles não podem simplesmente repor para outro trem pelo fato de serem empresas diferentes, né? E... O contrato tem tudo também, né? Exato. E em países como a França, na França tem só dois fornecedores. Eu sei. É, parece que são só dois. Na Suíça é só um. Na Áustria também é um só. Então, lá eles conseguem manter o TAC, né? Dos trens com mais facilidade, porque eles conseguem resolver entre eles mesmo, né? Então, aqui, além de ter uma malha antiga, essa infraestrutura é velha, né? Ainda faltam muitas linhas, porque simplesmente cortaram muitas linhas dessa época que o IES explicou, né? E aí fica tudo congestionado, né? Porque faltam pedaços que foram simplesmente desativados. A gente estava pesquisando também. Hoje, a Alemanha tem a quantidade de quilômetros de linhas igual a 120 anos atrás. Caraca, sério? Tipo, eles tiveram um crescimento, né? Até chegar na década de 90, e eles começaram a desativar algumas linhas. Até 2006, 2007, eles desativavam linhas pra economizar, porque era caro manter, né? E só que foi um tiro no pé, né? Porque hoje em dia todo mundo precisa ir sempre mais rápido, mais gente, né? E agora tem um monte de linha desativada por isso, né? Então, a Alemanha está correndo atrás, né? É interessante porque, às vezes, eu saio no interior aí, até andando de bicicleta, nos cantos aí, tem um monte de trilho parado lá, né? Então, talvez já era disso aí também, né? Exato. Vários trilhos que viraram pistas de bicicleta, né? Por exemplo. Então, foi esse pensamento, né? De eles colocarem tudo no ICE. O ICE só podia passar em linhas rápidas, né? Então, desativaram as linhas menores. Então, só explica, alguém explica o que é o ICE, então, pra quem não sabe o que é esse famoso trem bala alemão. O ICE chama Intercity Express, então não é inglês, ice, gelo. É, é um trem frio. Não é, não é um trem frio. Então, a cerveja é gelada nesse trem, né, Jans? O Jans, a cerveja é gelada, né, nesse trem. Só, na Alemanha, só tem cerveja gelada. Há controvérsias, né? Ice. Sim, são treinos rápidos, né, que não funcionam como Deutsche Anteke, porque é distância longa, como IC, sim, é, Intercity, tem Intercity e Intercity Express. Express significa só que ele parar em menos estações. Ele andar mais longe até a próxima estação. Então, basicamente é isso já, né, é um trem rápido que para em distâncias longas. E tem a sigla EC também, né, que é o, o EC é o... Tem, EC também, EC é basicamente a mesma coisa como IC, mas ele vai para outros países. Chama Eurocity. IC é Intercity, EC é Eurocity. Isso. Então, para quem está escutando esse podcast, acessa o Instagram do AlemanhaCast, que eu vou postar lá um nomezinho, lá uma descrição do que é cada um dos trens, porque é uma confusão, né? Quem não sabe, quem não entende, não entende qual é qual, né? É, as pessoas confundem muito, né? Eu costumo falar que assim... Você que está escutando... É, eu costumo falar que assim, os trens branquinhos são os trens rápidos, são os trens bala, né, basicamente. A maioria deles são os trens branquinhos, né? Então, quem tiver só com o Deutschman Ticket, né, não pode usar esses trens branquinhos, né? Assim, tem umas raras exceções aí. Não pode usar ele com o Ticket, Deutschman Ticket. Tem que comprar um Ticket à parte. Eu dei uma pesquisada aqui sobre os ICEs, a gente tem várias versões, né? Mas a última, que é a mais moderna, que é a versão 4, ICE 4, a Siemens produz, né? Parte do trem, ela também é responsável e eles têm alguma descrição lá no site, algumas informações bem legais aí sobre os trens e tal, até como funciona, quanta energia consome, tem um monte de informação lá. Mas eu peguei umas informações aqui bem interessantes, né? Eles têm três modelos, que é o modelo de 7, de 12 e de 13 vagões. E o modelo de 13 vagões, que é o maior, ele tem incríveis 374 metros de comprimento. 918 assentos. O trem é gigantesco. Eu já precisava trabalhar nesse trem, lá na frente, onde trabalha o motorista, e andar entre duas cabines. De um lado para o outro, né? Foi muito... Foi difícil. Não, esse trem é fácil de reconhecer, porque normalmente esses trens, os ICEs, eles vêm com dois, são... Como que eu explico? Dois carros, né? Dois carros. Acoplados. Então, cada um tem aí cinco, seis vagões, e no meio você não consegue passar de um para o outro, né? Porque são dois carros com vários vagões, né? Acoplados. E esses quatro, eles são juntos. Como se fosse... Eles são juntos. Então, ele é gigantesco. E aí, se você compra um assento lá na frente e quer comprar o café, meu amigo, e o café lá do outro lado, você anda muito. Eles são 370 metros de trem. Isso é muita coisa. Cara, é um... Isso lá em Minas seria um sucesso, né? É um tremzão. Mas ele é muito comprido, cara. É, eu já tive que, sei lá, vou comprar um café, andar, sei lá, não sei quantos vagões. Atravessei muitos vagões. Muitos vagões até chegar no café. Nossa, aí você chega e o café tá frio. Você chega no seu lugar e volta. Não, falou que vai tomando no caminho, né? Toma o lado do lugar, cara. E é uma coisa interessante que o IC4, apesar de, né, como você falou, ele é um trem mais resistente, né? Mais moderno, ele não é o mais rápido, né? Sim, não é. Ele não é mais rápido que o IC3, né? O IC3 pode andar 330, mas a infraestrutura só permite o máximo 300, mas o trem mesmo pode andar mais rápido. O IC4 só anda 250 e depois eles recebem um software novo, eles podem ir 265. É, depende do software que tá instalado no trem, ele pode andar um pouquinho mais rápido, o IC4. Mas é uma coisa também que todo mundo fala, nossa, o trem bala na Alemanha, andar 300 por hora. Olha, são pouquíssimos trechos na Alemanha que pode andar a 300 por hora, né? Um deles seria, por exemplo, entre Colônia e Frankfurt, né? Então, ele passa do Seudorf, Colônia, Colônia, Frankfurt. Nesse trecho ele vai 300 por hora. Tem um outro trecho também entre Erfurt e Bamberg, um trecho de Nuremberg também. E o restante, ele varia ali entre 200, 250, tem alguns de 270 km por hora. Então, depende muito do relevo, né? Onde o trem tá passando, se tem muita curva. Ou se tá passando num lugar onde tem muitas casas. Então, por causa de barulho, eles têm que andar numa velocidade reduzida. Se passa dentro da cidade, também tem uma velocidade reduzida. Depende do... Porque tem umas normas de segurança, né? Por exemplo, se você tem duas linhas, uma passando do lado da outra, né? Então, tem que ter uma distância mínima entre as duas linhas para que o trem ande na velocidade X. Porque quanto maior a velocidade que o trem estiver, mais distância, mais pressão ele vai dar na outra linha do outro lado. Então, se aquela linha, né? Ela é top, ela é nova, mas a distância entre as linhas não é grande o suficiente, o trem também não pode andar na velocidade maior. Então, às vezes a gente, a pessoa tá lá e não entende. Por que esse trem tá andando só 150? Acelera aí, né? Acelera na autobahn. Na autobahn eu posso andar 300. Não, eu aprendi isso também. Mas eu tudo aprendi com ele, ó. Na autobahn você pode andar na velocidade que você quiser, né? E o trem tem que ficar ali, é 250, cara? Nada a ver esse negócio. É, só 250, né? Mas é engraçado, eu já fui pra Paris, né? Por exemplo, de trem aqui. E aí, até a fronteira da Alemanha, ele parece que tá andando de ré, né? E aí cruza a fronteira, ele vai voando, né? Cara, como assim? É o mesmo trem? Acelera aí, cara. E é engraçado que a gente não sente muito, né? Que o trem, a isolação é tão boa que você não percebe se você tá 300 a 250 por hora no trem, né? É bem louco isso. Mas quando você tá na plataforma... Você pode deixar um copo, né? Você pode deixar um copo de água parado, né? É, e tá de boa, né? É muito louco, né? Mas quando você tá parado numa estação esperando o seu trem, passa um trem bala que não para ali, ele vai tá ali no máximo 120 por hora, porque ele não pode andar muito rápido. Mas mesmo assim, cara, parece que passou um fracão na sua frente, né? É bem... Imagina 300 por hora, né? Quanto que não seria? E uma coisa, uma curiosidade que eu só fui ver aqui, né? Faz todo sentido, mas eu nunca tinha pesquisado, é que não tem uma locomotiva só, né? Tem vários vagões que trabalham, né? Empurrando o trem, né? É um conceito moderno, né? Que tem muitos motores, muitas locomotivas pequenas embaixo, todos os... Mas isso é só para o IC4? Não, não, não. Para os outros também? Não. O IC1 e o IC2 não tem, mas os outros tem. Também tem outro trem depois do IC4, que chama IC3 Neo, mas tem o mesmo conceito. Mas no ano que vem vai um IC novo, que chama ICL. Ele está com locomotiva de novo. Ah, é? Só uma daí? Ok. Entendi. Interessante. E uma coisa que eu adoro é quando tem o IC já no aeroporto, né? Tipo Frankfurt, né? Às vezes eu venho do Brasil, de Frankfurt, pouso em Frankfurt, pego o trem, cara, e tum! Estou em casa, sabe? É muito... É muito bom. Eu acho que é mais rápido isso do que o The Sense, tudo que quer fazer o picape lá das coisas e sei lá o quê e depois sair, né? É uma facilidade bem grande, né? E tem muita gente que tem dúvida, né? Que vai comprar uma passagem de avião. Por exemplo, a minha família vai vir agora no final do ano e eles compraram a passagem, né? De São Paulo até Colônia. Só que aí, um dos trechos, né? Entre Frankfurt e Colônia, aí tem um código meio maluco lá e eles estavam sem entender por que que esse código aqui é estranho? Porque não é a sigla do aeroporto, né? É a sigla da Bahnhof, né? Da estação central. Ele tem uma sigla diferente, né? E é por isso, porque ele vai sair de Frankfurt, mas vai chegar na estação central pelo trem. É um acordo que a Lufthansa tem, né? Com a Deutsche Bahn. Então, quando você compra a passagem pela Lufthansa, pode ser que um trecho seja em um trem, né? Ele tem até um número de um trem, de um voo, né? Começa com LH, por exemplo, que é da Lufthansa. Apesar que é um trem, né? Apesar de que é um trem. E o que a gente viu agora também é que, por exemplo, se você está comprando pelo site da Latam, né? No Brasil, a Latam tem convênio com a Lufthansa. Também é vendido pela Latam esse trecho da Lufthansa por trem. Não sei se isso é novo, mas eu vi que esse ano a minha família conseguiu comprar pela Latam com um trecho da Lufthansa por trem. Eu acho que é uma boa na roda, né? É, eu pesquiso no Google Flights, eles geralmente sugerem esse trecho também. Tipo, que era, sei lá, do Stuttgart para Guarulhos, né? E ele sai de Frankfurt, né? O voo e o resto é via trem, né? É, o sai de Frankfurt, o voo e o resto é de trem. Então, vamos agora falar, resumir aí os tipos de transporte público que a gente tem na Alemanha, né? A gente falou só de trem até agora, né? O podcast é sobre o transporte público, mas a gente tem que falar dos outros também, né? Enfim, mas vamos resumir os trens aí, né? A gente tem os regionais, né? Que são os REs e os RBs, que chegam aí em torno de 160 km por hora, no máximo. E tem os interurbanos, que são os IREs, bem raro. Esse também eu não vejo muito eles, que são um pouco mais rápidos, né? Do que os REs e os RBs. Mas basicamente são REs também, só. E aí tem os ICEs, né? O IC, que são os que a gente já falou aí no começo do podcast. E aí tem os que são dentro da cidade, né? Que eu tenho uma dúvida até. A G, que é mineira, né? Que entende de trem. Pode me explicar qual é a diferença entre trem e metrô. Ah, eu vou passar a dúvida para o marido. Uau, essa é uma pergunta muito técnica, na verdade, né? É, bom, enfim. Para mim é tudo trem. É, para mim é tudo trem. É, os regis não são conectados normalmente, então um trem de... O metrô não pode andar numa linha de três normais e oposto também não. Enquanto um RE pode andar numa linha de ICE e oposto também. Então, os sistemas de segurança são talvez diferentes. A velocidade também é diferente? As velocidades também, mas um trem, um metro, um trem de metro, não tem os sistemas que são necessários para andar numa linha normal de trem. Ou, como eu posso falar espanhol? Ah, e agora você me pegou. Então, o sistema de energia é diferente. Eletrificação. São, 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 são diferentes. Então eles não podem ser conectados, né? Então, mas eu acho que na prática também, o S-Bahn ele anda numa velocidade maior? Não. 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 Ah, meu Deus. Tá, enfim, é tudo trem. O S-Bahn é um trem. Ah, ok. O metrô é um trem. O metrô normalmente na Alemanha chama U-Bahn. Ah, ok. É, mas não, mas assim, acho que na prática, pra nós, assim, leigo, né, que usa o metrô e o S-Bahn, o S-Bahn acho que ele vai numa velocidade maior, né? Ele tem menos pontos de parada, né, do que o metrô e o metrô é mais ali, eu acho que mais local, né? O metrô, ele atende uma demanda mais, menor, né? Como se diz? De uma distância menor. São ilhas. Para mais ilhas. São ilhas de infraestrutura. Isso, e o S-Bahn, ele conecta ilhas de infraestrutura, né? Então, e aí, como ele explicou, elas não se interligam, né? Um não pode andar no trilho do outro, mas do S-Bahn, por exemplo, o S-Bahn consegue andar no trilho do ICE, consegue andar no trilho do R.E. Se uma delas deve zil, por algum motivo, né, o que sempre dá. Claro. Na verdade, passa mesmo. Então, ao menos consegue trocar, né, mas o do metrô não. Então, beleza, acho que agora eu entendi, mas para mim continua sendo tudo trem. É tudo trem, né? Mas é tudo trem, né, lá em Minas Gerais também. E, então, alguém, o U-Bahn é o, pelo menos aqui em Instituto de Cursão Amarelinhos, né? É o trem, é o metrozinho, né? Que é um trem menorzinho, que anda mais dentro da cidade mesmo, né? Pode ser assim, é o metrozinho. É, é o metrozinho. É o metrozinho, é o metrozinho. É um trenzinho, que ele tem, é o mais pinga-pinga, né? É tipo um ônibus, só que andando no trilho, né? Ele para pra caramba e tal. Isso, ele para mais vezes e a distância entre os pontos são bem menores, né? Agora, a distância do S-Bahn, se você errou o ponto, meu amigo, é bom você pegar ele na outra direção, né? Do metrô, se você errou um ponto, pode ser até que você consegue chegar a pé, né? É, não, às vezes você volta até a pé, né? Nem se quer outra, dependendo do que é, às vezes é pertinho, né? Um ponto do S-Bahn é mais difícil. E tem também os Straß-Bahn, né? Isso que eu não entendo bem, a distância, a diferença de um Straß-Bahn para um metrô. Para o U-Bahn. Aí, agora... Bem... É, até porque o U-Bahn, aqui em Stuttgart, por exemplo, já vi em outros lugares da Alemanha, é o U-Bahn, mas ele também anda na rua em alguns pontos. Não é isso, porque por mim, você tem um cachê aí. Então, tem redes de bonde, são Straß-Bahn em alemão, né? E tem U-Bahn. Por exemplo, em Berlim, ambas redes são separadas. Tem uma Straß-Bahn, um bonde, que é andar só na rua, e tem o U-Bahn, que é só andar, quase só andar embaixo da rua. Mas também... E isso é fácil de entender, né? Mas também existem redes misturadas. Eles são frequentemente chamados Straß-Bahn. Em Colônia e Bonn, tem uma rede de Straß-Bahn. Em Stuttgart também é um Straß-Bahn, porque são veículos que andam embaixo da rua e também em cima da rua. Mas as características deles são bem parecidas, né? Assim, o que eu falo, técnicas, né? Não tem tanta diferença. A velocidade, a quantidade de paradas... É, a diferença é que o... Só Samu, mesmo na realidade. É, o Tram, tu consegue subir nele da rua, né? Tipo, o U-Bahn já tem que ter uma plataforma, né? Tem uma plataformazinha que você tem que geralmente subir, né? Pra entrar no trem, né? E o Straß-Bahn, o Tram, não, né? Você pode subir direto, né? É. Isso. Ok. E, fora isso, a gente tem ônibus, né? Tem também. Ou excluído. Que, assim, dependendo do lugar, funciona ok. Tem lugar que, tipo, aqui onde eu moro é meio zoado, mas onde eu morava antes era bem melhor, questão de ônibus. Não sei se era mais próximo do aeroporto lá, daquele instituto, mas era bem servido. Aqui onde eu moro agora é meio zoado. Mas, no geral, assim, os ônibus são bem bons, né? E, assim, tá da reclamada. É, sempre que eu andei de ônibus também, são ônibus novos. Acho que a frota deles é bem nova, né? De ônibus, né? É. Posso considerar. Sim. E raramente, assim, eu peguei ônibus que estavam lotados, sabe? Eu peguei alguns ônibus lotados em Berlim, mas lá a gente anda mais de metrô, né? E tal. Mas, quando você tá numa cidade menor, na Alemanha, a chance de você pegar o ônibus, ele ser só seu, é bem grande. Tipo, já peguei o ônibus várias vezes, o ônibus, assim, e o cara andou, tipo, quatro, cinco pontos e tá só eu lá dentro. Eu fico até sem graça, sabe? Falei, nossa, motorista particular, né? Já aconteceu comigo. E, tipo, esses dias eu precisei, que meu carro tinha um problema com o pneu do carro, aí eu fui deixar na oficina, aí fui voltar pro trabalho, peguei o ônibus, cinco pontos, e eu sozinha no ônibus. Falei, caraca, e o ônibus passa de dez em dez minutos, eu falei, nossa. Tá caro esse negócio, né? Tá complicado manter isso aqui, né? Ficam tirando linha de trem, né? Pois é. E os ônibus continuam aí poluindo. E, assim, eu acho boa a cidade, né? Porque aí o pessoal tem a opção, né? De dez em dez minutos tem o ônibus, né? Logicamente, isso não é sempre assim na Alemanha. Eu só tô dando um exemplo de que eu peguei esses dias. Tem várias linhas que só passam de hora em hora. Também já tive esse exemplo. Sim, sim. E é muito ruim, mas é complicado, né? Você vê o ônibus vazio e você pensa assim, nossa, daqui a pouco eles estão tirando isso também, né? Mas aí, por exemplo, geralmente de madrugada, né? Os trens, sei lá, funcionam até um determinado horário. Daí, na madrugada, tem ônibus, né? Pelo menos das poucas vezes, né? Que eu saí de madrugada na minha vida aqui na Alemanha. É um idoso na Alemanha, né? Um idoso na Alemanha, né? Não saio, mas quando eu saio, eu voltava às vezes de ônibus, né? Porque eu ia até uma estação X e depois dali pra frente a linha que teria normalmente não tinha mais. Ou já parou, a conexão não tá mais disponível. E na madrugada sempre foi busão. É, busão salvando vidas. Eu tenho uma história interessante sobre o ônibus, né? Quando eu morava na cidade de lá, que fazia parte da Stuttgart, na região de Stuttgart. Eu sempre ia de ônibus pro trabalho, né? Porque na época não tinha carro e tal, então eu ia bastante de ônibus. E uma coisa que me chamava muita atenção, né? Eu ia num horário que as crianças estavam indo pra chule, né? Pra escola, né? Criança pequena, assim. Eu acho que, sei lá, 10 anos menos de idade, assim. As criançadas entrando sozinhas, cedinho no ônibus, né? Sete e pouco da manhã entrando no ônibus. E aí eu lembro que o motorista sempre ficava cuidando das crianças, assim. Prestando atenção que elas estavam fazendo e tal, né? E tinha um molequinho, uma criança. Ele tinha a cara de ser meio atentado, né? De ser meio bagunceiro aquele menino. E um dia ele foi descer um ponto antes da escola, né? Ele desceu uma parada antes da escola. Alguém puxou a cordinha e ele foi descer. O motorista levantou pra ele e falou assim, isso vai aonde? Aí ele, ah, vou descer. Eu falei, não, a tua escola é no próximo ponto. Você tem que descer no próximo, não? Aí eu falei, caraca, olha esse motor, esse motor é bom. Esse aí é bravo. Não, ele parou, parou o ônibus, levantou e foi lá falar com o moleque. E o moleque voltou pra dentro do ônibus, sentou, ficou com a cabeça abaixo, assim, quietinho. E eu falei, é isso aí, motorista, bota a ordem, esse negócio aí. Isso aí, bota a ordem, né? Respeito. Muito bom. É, é. No grupo dos trens de distância longa, também tem trens que andam noturno. Então, eles têm camas ou camazinhos, né? É mais... Caminhas. Caminhas. Caminhas, sim. Talvez com café da manhã também. E aqueles trens andam mais lento para prolongar o tempo entre as destinações. Dos destinos. Dos destinos. Dos destinos. Para dar chance, para chance de dormir, né? Se o trem andaria com 300 km por hora durante a noite, talvez só demora três horas e não você pode dormir. Acabou a Alemanha, né? É. E eles têm aumentado, né? Essa oferta de trens noturnos, né? Então, a gente, inclusive, fez uma viagem num trem noturno desses aí, pela UBB, que é a empresa austríaca, que eles oferecem um trajeto que é entre Bruxelas e vai até Viena. Então, a gente pegou o trem aqui em Colônia, 11 horas da noite, era 10 e meia da noite, e chegamos em Viena 9 horas da manhã. E a gente foi num vagão que tem, que eles chamam de Schlafwagen, que é vagão de dormir em alemão, e tinha uma cama. Aí você não vai de frente, né? Foi até uma pergunta. Eu falei, mas por que a cama não fica de frente, assim, né? Na direção que o trem está indo? Na direção do trem. É porque se ele frear, aí você vai com tudo, né? Tipo, para frente. Então, ele vai de lado, né? Então, tem as camas e você vai de lado. É até, assim, relativamente confortável, mas eu achei um pouco barulhento. Era uma locomotiva a diesel, não era? Não. Não? Ah, então eu estou por fora. Mas eu achei o trem barulhento. Mas enfim... E foi barato ou não? Não. Você lembra quanto custou? Não. Definitivamente, não. Se a gente fosse de avião, acho que era mais barato. Mas é a experiência, né? É a experiência, né? E que a gente gosta de andar de trem é uma questão, né? Que, infelizmente, os trens de longa distância, eles estão com o preço bem salgado. E a impressão que eu tenho é que está só aumentando, viu? O preço. Eu peguei um trem desses na Rússia. Quando eu fui para a Rússia, eu fui de São Petersburgo a Moscou. Um trem desse. O trem era bem bom, silencioso. A gente pegou de noite lá em São Petersburgo. E também não era na direção da viagem, também era de lado. Não me ativa esse detalhe, mas agora que você falou, me lembrei. E também, gente, pegou de noite e acordei de manhã. Ela estava em Moscou já. Bom dia, sei lá o quê. Boa. Foi bem legal. Bem bom. Então, felizmente, as ofertas estão crescendo. Tem mais e mais trens noturnos na Europa. Antigamente, não teve nenhuma. Bem antigamente, teve muito. Também do Deutsche Bahn. Mas o Deutsche Bahn, para o ano, não é interessante. Não precisam trens noturnos. Mas então, o UBB, que é a empresa pública do Österreich, da Áustria, falou assim, os alemães não querem fazer esse negócio na Alemanha mesmo. A gente vai fazer isso. E eles fazem isso com sucesso na Alemanha. E hoje em dia tem também uma empresa que chama European Sleeper. Eles oferecem uma conexão entre Berlim e Amsterdam. Tem uma empresa da Escandinávia que oferece uma linha noturna entre Alemanha e Sueca. É Suécia. Suécia. Isso, Estocolmo, na Suécia. Ah, que legal. É só trens interessantes, para quem gosta e está afim da experiência. Economiza um hotel também, né? É, economiza um hotel. É isso. Às vezes a passagem é cara, mas você pode colocar na caneta ali que você está economizando uma noite de hotel também, né? Show de bola. Legal. Muito bom. E outra coisa que eu gosto muito aqui é a integração do transporte, né? Você compra o ticket e dependendo da zona ali, como for dentro da cidade, você pode usar o que quiser. O tram, o metrô, o trem, o ônibus. É que não é normal em todos os países. Na Alemanha é bem normal que tem uma associação de transporte para conectar os sistemas. Então, é muito bom, né? É, mas é diferente, né? Para cada região ou para cada cidade também, porque às vezes tem tickets que você compra, você compra por duração, né? Então, você compra para a zona de transporte A e B, por exemplo, né? Que eles dividem a cidade em zonas, né? Então, você compra para andar na região A e B durante duas horas. Então, vai ser independente do seu trajeto ali dentro, ele vai valer por duas horas. Mas já tem outras regiões que vendem o ticket por trajeto. Então, é do trajeto A até o trajeto B que você comprou, que aquele ticket é válido. Então, tem que ficar atento quando você está comprando esses tickets, né? Principalmente para quem é turista, porque eu acho que quem mora na Alemanha, a maioria agora tem o Deutschland ticket, aí não tem que se preocupar com isso, né? A maioria tem o hábito de usar regularmente, né? O transporte público. Mas tem que ficar atento aí, né? O que está integrado nesse ticket. E uma outra coisa é que cada região tem a sua própria associação, né? Então, em Colônia tem a FAURS, que é... A Kerstra Bundreinzik. Isso, obrigada. Em Berlinha, a FAUBB. Aqui, em Instituto, que é a FAURS. Isso, então... E aqui é a FAURS. Isso, a de Stuttgart, né? Então, cada região tem a sua associação. Então, eles trabalham de forma, às vezes, independente e de forma diferente, né? A tarifa é diferente, a forma de cobrar é diferente. Mas uma coisa que eu aconselho muito também para quem... Para morador, né? É baixar o aplicativo dessa associação. A gente usa muito o aplicativo da Deutsche Bahn, porque ele mostra praticamente o transporte na Alemanha como um todo, e até para alguns países aqui ao redor da Alemanha, né? Mas, às vezes, ele não está muito atual com relação a atrasos, a cancelamentos, né? Para isso, a gente prefere usar os aplicativos da associação, né? Da empresa de transporte local. Sim, mas para comprar um ticket, o Deutsche Bahn serve. O aplicativo serve para todas as associações, para todas as regiões. Isso. Então, é uma recomendação para todo o que é visitar a Alemanha, abaixar o aplicativo do Deutsche Bahn, que chama DB Navigator. Isso. E registrar um cartão, crédito, serve para tudo. É, pode ser PayPal também. Se não der para comprar no próprio aplicativo da Deutsche Bahn, ele te redireciona também. Então, sempre dá para comprar por lá. É, eu sempre faço assim também. Quando vou viajar para outra cidade, eu uso o da Deutsche Bahn. Daí, quando eu estou local, eu uso o app local, né? Porque, geralmente, funciona bem, né? É, funciona melhor, né? É, é. Principalmente para ônibus, né? O site do Deutsche Bahn para ônibus, eu já acho que ele não funciona bem. Não funciona muito bem, não. E falando em ônibus, isso é outra coisa bem interessante também, bem legal, porque você para na Bahnhof, na estação de trem, e sai ônibus ali do lado já, né? E, às vezes, eles são até, dependendo do horário, são até meio sincronizados, né? Com o ônibus, o trem chega e alguns cinco minutos depois sai o ônibus, né? Então, isso é bem legal, né? E você não precisa ficar trocando de ticket, né? Se você estiver dentro da mesma zona e o teu ticket permitir, pode fazer. Mas falando do tipo de ticket, aqui em Stuttgart, acho que são três horas a validade do ticket, né? Se tu comprar uma direção... É uma direção só durante três horas. Isso é uma diferença que no Brasil, por exemplo, não tem, né? Por exemplo, lá, falando das cidades que eu conheço, geralmente tu compra o ticket do ponto A até o ponto B, né? E aí, se tu quer parar no meio para tomar um café, se ferrou, paga outra passagem, né? Se ferrou, tem que comprar outro ticket, né? É, e aqui, pelo menos aqui do Stuttgart, são três horas numa direção só, né? Então, tu pode parar várias vezes, né? Nesse meio tempo. Ou tu compra aí de volta, né? Também, né? Enfim, mas aí depende do... Eu morei muitos anos em Divinópolis, interior de Minas Gerais, né? E lá a gente chama o ticket de Passaginha. E eu achava que Passaginha era o nome do ticket, sabe? Eu descobri essa semana que Passaginha é uma coisa regional do meu cidade. É uma diminutiva, diminutiva de passagem. A gente chama de Passaginha. E lá, acho que a gente tem cobrador no ônibus. E aí, tem que comprar Passaginha. Então, realmente, você compra só de A até B, né? Não tem como pegar de novo. Enfim, só resumindo, então, os tickets, né? Lógico, tem o Deutschlandticket. Agora, que a gente já falou aí na introdução, né? Que você pode usar quase que todo o transporte público. Boa parte do transporte público na Alemanha. Então, tem os tickets únicos, né? Que a gente estava falando agora, né? A gente quer comprar numa zona específica, numa direção específica. Você pode comprar direto no aplicativo da Deutsche Bahn ou da operadora local. Geralmente, no aplicativo, é um pouquinho mais barato, né? Pelo menos aqui em Stuttgart. Quando eu olhava na máquina, é alguns centavinhos a menos. Não dá, não vai te deixar rico, né? Essa economia, mas já é alguma coisa, né? Então, é sempre melhor comprar pelo aplicativo. Aqui em Colônia, acho que eles dão 10%. É até um desconto bom. Tipo, pelo aplicativo. Aqui, eu acho que não é isso aí, não. Enfim. Aqui é 10%. Pelo aplicativo da empresa local, né? Não pela Deutsche Bahn. Pela Deutsche Bahn, acho que sai o mesmo preço, se não me engano. Se você compra pelo aplicativo local, é 10%. Ah, legal. Enfim, daí a gente tem outras opções, né? Que é o ticket diário, por exemplo. Você que não usa muito o transporte, mas um dia específico, você vai dar um rolê aí pela cidade. Você pode comprar, sei lá, duas, três zonas. E andar quanto quiser. No ônibus, no trem, no metrô, no estraço, na onde que você quiser. Você pode usar o transporte. E aí, tem as opções diárias, semanal, né? Mensal, agora com o Dotland. É, o mensal, o Dotland Ticket, né? É a assinatura, né? E uma coisa também que pouca gente sabe é que quem faz um transporte de longa distância que tem que usar o ICE com muita frequência, existe também alguns descontos no site da Deutsche Bahn para quem faz o trajeto de longa distância mais vezes durante o mês. Por exemplo, para quem faz o mesmo trajeto duas vezes por semana, para quem faz três vezes na semana, pesquisa lá no site da Deutsche Bahn que também existe desconto para isso. Pouca gente sabe que existe isso também. Porque na Deutsche Bahn tem também os cartões, né? Que é o DB25, o Bancard, né? O Bancard 50, o Bancard 100. Que são cartões que te dão desconto para você comprar as passagens de trens de longa distância. Que são os trens branquinhos, né? Eu, assim, eu acho que eles valem muito a pena, né? Para quem anda muito de transporte de longa distância, a gente aqui em casa tem, né? Eles, teve um ano que eu, inclusive, tive o Bancard Honda, né? Que é o cartão de 100%, né? Rica, rica, rica. É, bem rica, andando para cima e para baixo. Mas, na verdade, foi uma fase bem pobre da minha vida. Porque eu estava morando em Colônia e trabalhando em Berlim. E, então, imagina, né? Era um trampo, né? Que a distância é bem grande. E a empresa me deu, então, o cartão da Deutsche Bahn de 100%. Para, pelo menos, eu não ter que ficar preocupando com o ticket toda semana, né? De ficar indo e voltando. E é um cartão que... Ele não é barato, é um cartão bem caro. Acho que ele está... Todo ano ele aumenta. Ele está 4.300 euros por ano. Então, assim, é uma grana. Mas, na época, se você dividir por 12, dava em torno aí de 300 e poucos euros por mês, né? Para quem usa muito. E antes de ter o Deutsche Bahn Ticket, era até uma coisa a se considerar, sabe? Se você dividisse mensal aí. Mas, então, além desse 100%, tem o de 25, tem o de 50. De 25, ele vai te dar 25% de desconto na compra de uma passagem de trem de longa distância, né? E o cartão de 50, ele não vai te dar 50%. Olha a pegadinha. Ele vai te dar só 25 também, em trens de longa distância. Porém, ele te dá 50% se você comprar o Flex Ticket. O Flex Ticket é um ticket que você compra para audiência aí que ainda não conhece, né? Esse sistema. Quando você compra um ticket, por exemplo, de Colônia até Berlim. Vamos dar esse exemplo. Se eu comprei o ticket desse trem para 5 horas da tarde, mas, de repente, eu quero ir 4 horas ou quero ir 18 horas, existe um ticket que ele chama Flex Ticket, que você pode comprar ele, ele é mais caro. E você pode pegar qualquer trem nesse dia. Então, você só compra um ticket de relação entre dois lugares. Entre dois lugares, né? Então, ele é mais caro, mas ele... Então, quem quer comprar esse ticket e ter o cartão de 50%, tem 50% de desconto nesse ticket. Nos demais tickets, que são os tickets que não têm essa flexibilidade, você continua tendo só 25%. Entendi. E o ticket, esse cartão de 25% da Deutsche Bahn, ele é bem baratinho. Ele custa, acho que, 55 euros por ano para te dar esse desconto. E são 25% de desconto. Eu já tive, eu já tive. Então, assim, para quem vai gastar mais de... Acho que mais de 100, mais de 200 euros no ano com viagens de longa distância, já vale a pena ter o cartão. Vale a pena. De 25%. E esse Flex Ticket, que é uma passagem um pouco mais cara, eu compro, por exemplo, quando eu vou viajar, né? E, às vezes, eu compro uma... Sei lá, que geralmente é mais barato viajar de Frankfurt, né? Para o Brasil do que saindo de Stuttgart, né? E aí, é sempre aquele rolo, né? De chegar no horário, atrasar o voo e tal. Daí, quando eu compro a passagem separada do trem, eu sempre compro o Flex, porque se atrasar o voo... Já aconteceu, por exemplo, agora que a gente foi esse ano para o Brasil. E aí, para calcular a distância, eu falei, nossa, eu vou deixar umas duas horas aí de intervalo, né? Para, por causa que atrase o voo, sei lá, alguma coisa. E, no final, não atrasou nada. Cheguei até no horário, deu certinho e eu peguei o trem antes, né? Porque o meu ticket era flexível. Então, era para pegar, sei lá, duas da tarde, meio-dia, eu peguei o trem e fui embora. Então, até a minha... Vale a pena. Me adiantou a vida, né? Vale a pena pagar um pouquinho a mais em alguns casos e tal. É, mas às vezes esse pouco a mais está tão caro, sabe? Nossa, dá uma dor no coração na hora de pagar. É, mas daí quando você tem um filho, está ali, pequeninho, daí, coitado moleque, não aguenta mais. Já foi guerreirinho na viagem. Ele fala, não, paga aí, dá uma chance para todo mundo. Se fosse eu sozinho, não estava nem aí, né? É, é, é. Mas falando nisso, também, é bom de saber que se você comprar um ticket, normalmente não está com uma assenta. Assento. Assento. Uma reserva de um assento. Você precisa comprar também. Separado. Separado. É uma coisa, inclusive, que está bem chata agora, né? Que os trens estão ficando bem cheios. Se você não tiver uma reserva de assento, pode ser que você viaje em pé ou sentado no chão do trem. Eu tenho visto isso acontecer muito, né? E a demanda tem aumentado muito, né? Então, é sempre bom, se você vai viajar num trem de longa distância, reservar também o seu assento, né? Inclusive, agora tem até um recadinho no site da Deutsche Bank, falando que é recomendável agora, no período de verão, que tenha o assento, né? Porque, na verdade, não é que eles vendem mais ticket do que assentos. A verdade é que tem as pessoas que compram esse flex ticket, então eles não conseguem prever exatamente quando que as pessoas vão andar no trem, né? E também tem os trens que, às vezes, um cancela. Então, o próximo vai ficar lotado. Ferrou, né? Né? Esse ferrou. E se você não tem o assento no trem, né? Ou então, tem as pessoas também que têm o cartão 100%, né? Como eu tive durante um ano. Então, eu podia usar o trem. Se eu pudesse ficar ir e voltando o dia inteiro no trem, eu podia e a Deutsche Bank não sabia quando que eu ia fazer essa viagem. Então, tem também essas pessoas. Então, por isso que, às vezes, os trens ficam bem cheios. É difícil você prever quando você vai precisar de comprar a reserva do assento, quando não. A gente, por regra, a gente tá sempre comprando pra não ter essa chance de ficar com o recente sem lugar. Eu sempre compro. Sem lugar no trem. Bom, então, acho que deu pra dar uma ideia geral de como funciona o transporte. Inclusive, o Jans não falou, né? Do seu simulador de trem que está aí no fundo do vídeo, né? Se você quiser fazer uma introduçãozinha aí, mostra. O cara tem até uma cadeira de maquinista, cara. Não é possível. E só é um simulador. Tem mais um. Ele tem outro simulador ainda. Ah, caraca. Tem o painel todo. Meu Deus do céu. Ele participa de um clube de trens. Ele participa de um clube de trens que administra o museu. Então, ele é bem engajado aí na causa dos trens. Então, eu tô entendendo o porquê do que se apaixonou pela Gina. Trem e tal, mineira. Sim, faz todo sentido. Eu acho que todo mundo precisa. Não sei se ele vai atuar em casa. É, vai dizer que todo mundo precisa de um simulador em casa, né? Precisa, é bom, né? Mas quando a gente recebe visita em casa, é sempre... A gente sempre tem que vir aqui e ligar o simulador. Fica todo mundo louco pra andar no trem ali e bancar o motorista, né? Até eu quero ir aí. É convidado. Vou hackear esse site, esse software desse CE aí. Vou colocar 400 km por hora nesse trem. Ah, é? E pior que ele apita, ele faz um monte de coisa, filho. Todos os comandos que você faz ali na mesa, ele acontece na tela, né? Esse que é o hobby dele, na verdade. Não é nem ficar dirigindo, é fazer os comandos do dar na mesa funcionar na tela, né? Agora é um autopiloto. Agora ele colocou no piloto automático, né? Pra colocar bonitinho aí para nós, né? Mas tudo que você faz ali acontece de verdade. Que legal. Muito massa. Vamos ver isso aí. Então é isso, galera. Agradeço muito a presença de vocês. Foi, eu acho, bem informativo. Deu pra aprender um monte de coisa aí sobre os trens. Eu acredito que deu pra dar uma... Uma desmistificada aí nesse rolo que é, às vezes, pegar um trem. Principalmente pra quem tá chegando na Alemanha entender o que vai e onde não vai. Eu acho que ficou bem legal, bem informativo esse podcast. Ah, que bom. A gente fica feliz, né? Sim, fica. E obrigada aí pelo convite. Deixar falando aqui. Deixar a oportunidade de falar em português. Muito bom. Gostou, né? Muito bom. Então desafio. Fica o convite aí. Falar só sobre essa parte do Ferrari aí de trem já é legal, né? Pra saber como é que é esse negócio aí. Fica o convite aí. Que é um tema que eu acho muito legal pra falar também. É, e talvez uma próxima, né? Você pode fazer sobre ele. Participa de, na verdade, do Ferrari em Cobles. E ele tá... Tem um outro Ferrari que é mais... Esse é mais legal ainda, mas ele tá sendo agora dissolvido. Dissolvido, porque o objetivo dele já foi cumprido. Mas, Tomás, o Ferrari que ele participou, eles fizeram reativar uma linha inteira entre duas cidades aqui na região. Saiu já em jornal, já e tal. Mas já tem um tempo que essa linha já foi reativa. Então agora ele já tá meio que dissolvendo o Ferrari, porque atingiu o objetivo. Mas é bem bacana a história. Bem bacana a história. Bacana. Legal. Muito bom. Show de bola, então, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.